A técnica Rafaela conta. No jogo de ida, a derrota veio faltando apenas 17 segundos para o fim da partida. Mas com a atuação no campeonato, o time trouxe a decisão para dentro de casa. Classificamos em primeiro do geral, tivemos apenas uma derrota e um empate, o restante foram todas vitórias. Infelizmente, no primeiro jogo da final, a gente acabou tomando uma virada, teve atleta expulsa, complicou um pouquinho. Mas a gente traz essa decisão para casa e vamos em busca desse título. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Marechal é uma equipe muito qualificada, que vem brigando sempre por títulos. Mas a gente espera ter o apoio da torcida em busca do primeiro título estadual da história do Pato Futsal. Uma jogadora desfalca a equipe para o jogo de volta. Cumpre suspensão. O time teve uma semana para trabalhar desde o último jogo. Um ano intenso, de mudanças e cheio de desafios para as patinhas. Passou por um ano bem complicado, pós-pandemia, a gente veio crescendo durante o ano. Eu acredito que essa final venha a beneficiar todos nós, todo o pessoal de Pato. E venha trazer a torcida para o Pato, para o Lavardão, para jogar com a gente, para estar do nosso lado, para nos incentivar. Eu acredito que vai ser uma festa bacana. E a preparação ali, bastante jogada e ensaiada, como que é para chegar e surpreender o adversário no sábado? Então, estamos trabalhando firme, nosso resultado lá foi negativo. Então, a gente trabalhou dobrado para a gente conseguir acertar nossos erros. Mas a gente vai fazer um grande jogo. Sempre falo que final é mais coração do que tudo, né? Então, a gente está preparado para isso. O gostinho amargo do último jogo, o primeiro de dois da decisão, a equipe quer amenizar conquistando o título da Copa União, que é uma competição estadual. Acho que lá faltou muito pouco para a gente sair com a vitória, mas o futsal é assim, então foi decidido no detalhe no último minuto. E essa semana foi uma semana muito boa, acredito que a gente trabalhou pensando muito nesse jogo. Vai ser um jogo onde você mesmo falou, a gente está muito pilhada para querer ganhar por tudo que aconteceu lá. Então, acho que a equipe está bem no único objetivo, muito focada para que a gente venha para cá, faça um bom jogo, consiga o resultado que a gente quer e trazer esse título para a Pato. E isso é bastante importante, nessa conversa entre vocês, esse trabalho, essa vontade juntas, né? Porque se depender só de uma, não adianta agora. Quando é o grupo junto, tudo é melhor, mais forte. Com certeza. Futsal é um esporte onde não dá para ser individual, né? Então, todo mundo tem que estar... Falei para as meninas, todo mundo está na mesma sintonia, né? Então, se todo mundo quiser, estiver na mesma vibração, na mesma energia, não tem como dar errado. O jogo será no sábado, às 19h. As patinhas dependem de uma vitória simples no tempo normal, para levar para a prorrogação. No tempo extra, se persistir o empate, a decisão será por pênalti. Agora, se alguém vencer aí no tempo extra, já será o campeão. O acesso ao ginásio não tem custo nenhum para o torcedor. No ano de 2022, todos os jogos são de entrada franca, né? É gratuito. Então, é só chegar no Dolivar e torcer pela gente.